Aqui vem o Boom Shakalaka! Pelo segundo dia seguido, Demar DeRozan acertou um game-winning buzzer beater, aquela sexta da vitória que não deixa nenhum décimo de segundo restante no cronômetro. Demar DeRozan acertou não só em jogos seguidos, mas em dias seguidos. Tem times que não acertam uma sexta dessas aí há mais de uma temporada. Tem jogador de elite que passou a carreira inteira sem conseguir uma dessas ou conseguindo apenas uma ou duas. Demar DeRozan implacou dois game-winning buzzer beater em dias seguidos, ironicamente em anos diferentes, né? Dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Mas por que eu estou fazendo este vídeo aqui, que é praticamente uma retratação? Porque em certo momento do tempo, eu tinha desistido de Demar DeRozan. Eu deixei de acreditar nesse que é um dos melhores scorers da NBA atual. Um ano e pouco atrás, eu fiz um vídeo sobre jogadores que, ao meu ver, nunca mais disputariam um All-Star Game. Eu citei o Blake Griffin e acertei. Citei o Lamarcus Aldridge e acertei. Citei o Kevin Love e acertei. Citei o Chris Paul e errei, mas um erro honesto, diga-se de passagem. Depois de duas boas temporadas pelo Houston Rockets, quando ele não foi selecionado para o All-Star Game e ele já não havia sido na última temporada pelo Los Angeles Clippers, eu acabei colocando o Chris Paul aí nesse balaio mais pelo que as pessoas estavam falando dele do que pelo que eu achava dele. Porque eu ainda achava que ele era um All-Star. Tanto que ele acabou sendo um All-Star novamente jogando para o KC e, mais ainda, pelo Phoenix Suns, onde o time fez aquela campanha histórica. Voltando ao DeMar DeRozan, lá no vídeo eu me apoiei no fato de ele estar jogando pelo time do San Antonio Spurs sem grandes ambições naquele momento. E, realmente, naquele momento, vamos concordar que as chances do DeMar DeRozan voltar a ser um All-Star eram pequenas, né? A questão é que o cenário mudou. DeRozan virou um free agent, se juntou ao Chicago Bulls, de Zach Lavin, de Nikola Vucevic, Lonzo Ball também chegou, Patrick Williams se machucou, mas Javonte Green vem dando conta do recado, Kobe White vem muito bem do banco de reservas, assim como Alex Caruso. O time do Chicago Bulls está entrosado e, nesse momento que eu gravo, é o líder da Conferência Leste, uma vitória à frente do Brooklyn Nets. DeMar DeRozan é o grande líder desse time. No momento, o basquete que ele vem apresentando vai colocá-lo no backcourt do All-NBA First Team junto com Stephen Curry. Essa é a minha aposta. Pela primeira vez, porque o DeRozan tem um terceiro time All-NBA em 2016-17 e um segundo time All-NBA em 2017-18 no currículo dele. Aliás, 2018 foi a última vez que ele disputou um All-Star Game. Ele era titular do time Yanis. E como está a temporada atual de DeMar DeRozan, estatisticamente falando, sua média de pontos é de 26,8. É a segunda melhor na carreira dele, atrás apenas dos 27,3 pontos da temporada que eu já citei em 2016-17. Mas o mais incrível é o seu aproveitamento nas bolas de 3 pontos. O DeMar DeRozan, quem acompanha, sabe que ele nunca foi um jogador confiável da linha de 3 pontos. Seu melhor aproveitamento da carreira em bolas de 3 pontos até essa temporada era de 33,8. O melhor da carreira dele em 3 pontos era 33,8. Na temporada 2018-19, a primeira dele em San Antônio, ele chutou ridículos 15,6% na linha de 3 pontos. Nas duas temporadas seguintes, ainda em San Antônio, 25,7%. Ou seja, ele estava ficando pior da linha de 3 pontos do que ele já era. Porém, nessa temporada, a melhor da carreira dele, disparado da linha de 3 pontos, 37,3, chutando um volume alto em comparação a essas outras temporadas. 2,2 chutes por jogo. E aí chegamos ao ápice de DeMar DeRozan nos últimos dois dias. 31 de dezembro de 2021, os Chicago Bulls visitavam o Indiana Pacers e perdiam o jogo por 106 a 105, faltando alguns segundos para o término. DeMar DeRozan tinha a bola na mão e acertou este arremesso de 3 pontos apoiado em uma perna só para liquidar o jogo e não deixar sequer um décimo de segundo para a reação do time de Indiana. Um game-winner espetacular. Só isso já deveria ser o suficiente para fazer um vídeo aqui me retratando do que eu falei há um ano atrás? Mas eu ainda não tinha pensado nisso. Então precisou DeMar DeRozan repetir a dose no dia seguinte, no dia 1º de janeiro. E dessa vez, eu estava assistindo, que nem eu falei, ao vivo, no meu celular, sentado no sofá. Chicago Bulls e Washington Wizards, na Capital One Arena, em Washington. Então, Kyle Kuzma acertou um longo arremesso de 3 pontos, que parecia ser a sexta da vitória. Wizards 119, Bulls 117, 3.3 segundos no relógio. Mas não é que DeMar DeRozan fez de novo? Inacreditável. Dois dias seguidos, pela primeira vez na história da NBA, um jogador acertou duas sextas da vitória no estouro do cronômetro em dias seguidos. O único jogador que tinha conseguido em dois jogos seguidos era o Larry Bird, mas com um dia de intervalo do meio. O DeRozan é o primeiro a conseguir dois jogos seguidos em dois dias seguidos. Espetacular. Eu estou gravando no dia 2 de janeiro, logo após esse segundo game winner do DeMar DeRozan. Não sei o que vai acontecer até o sábado, que é o dia que eu vou publicar esse vídeo aqui. Será que ele vai acertar um terceiro seguido? Já imaginou? O que vai aprontar DeMar DeRozan nessa próxima semana até o vídeo ser lançado? Espero que ele não estrague esse vídeo fazendo alguma coisa que eu não consigo nem imaginar o que é. Ficamos no aguardo. Uma coisa certa, DeMar DeRozan estará sim no All-Star Game de 2022 em Cleveland, possivelmente como titular de um dos times. E eu não poderia estar mais errado naquele vídeo do dia 8 de dezembro de 2020. Antes das considerações finais, o momento chato que eu estreiei no último vídeo. Momento chato! Quem não é inscrito aqui no Buncha Calaca, se inscreve. Nossa meta é chegar até 100 mil inscritos até o final do ano. Eu acho que a gente consegue, se mantiver essa média. Mas então, quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, se inscreve pelo perfil da empresa. Sei lá. Pede para um amigo se inscrever. Vamos mobilizar a galera para tentar chegar a esses 100 mil inscritos. E aí colocar a plaquinha, né? E aí eu posso colocar minha plaquinha de 100 mil inscritos. Mas precisamos chegar lá. Muito obrigado a quem assistiu a este vídeo mais uma vez. Desculpa, Demar DeRosa, né? Realmente te subestimei. Achei que não voltaria a esse nível. E parabéns, torcida do Chicago Bulls, que nesse momento que eu gravo é líder da Conferência Leste. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tinha jogando um pouco mais. Tinha chegando para o fim. Juntos de bom. Tinha de bom. É isso aí, gente. Eu acho que eles sejam a renuncio. Tinha que olheu. Eu só queria dar uma olhada. Por um tempo que eu luchava, eu não sabia que era tão tão... Clutch, incrível shot To put the Bulls 13 games Over 500 For the first time since 2015 It might not go down In the box score as his greatest game But down the stretch, DeMar DeRozan Made every play It was the help defense Now there's .7 on the shot clock Because they get that ball knocked out of him He makes the play at the rim to deflect the lob And then end of the game